Agora, eu tenho uma pergunta curiosa pra você de casa. Sabe o que é rachis? Não é machixe não, viu, meu povo? É rachis. Isso não é nenhum tipo de verdura ou legume, meu povo. Na verdade, olha só a informação. O rachis é uma resina extraída da maconha. E nessa noite, a polícia realizou a maior apreensão já registrada dessa substância aqui no nosso estado. Esse fato é lá da região do Diceu, zona sudeste da capital, agora na tela do BG Manhã. Os policiais militares do BEP, em parceria com a DINTE, receberam a informação que duas mulheres estariam transitando com uma grande quantidade de uma substância análoga a rachis. Uma delas até mesmo já tinha sido presa em uma ação anterior pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais, então, dirigiram-se até a zona sudeste de Teresina, onde realizaram a abordagem a um veículo. E quando feito o levantamento, toda a procura dentro do carro foi localizada uma grande quantidade desta substância análoga a esta substância, o rachis. As duas mulheres foram presas em flagrantes e toda a droga foi encaminhada para a DENARC, aonde passam a ir por perícia. O delegado de plantão deve tomar as medidas cabíveis em relação à prisão destas duas mulheres. Está aí a informação para você, mais um flagrante das noites aqui na nossa capital e o ponto 50 em cima do fato, trazendo os detalhes com exclusividade. E aqui, ó, na telinha do BG Manhã, mais droga, gente. E uma substância que não é comumente encontrada aqui na nossa capital. Isso acende um alerta na população e também na polícia. E olha, nasce aí uma investigação, eu garanto a você de casa, a polícia vai investigar a origem dessa droga. Será um laboratório? Fica aí esse questionamento. Pode ter certeza que nos próximos dias tem a operação sendo deflagrada por conta desse tipo de apreensão aqui na nossa capital.